Bem, começar com o Rodilei, famoso Zóia aqui em Matão, técnico e coordenador da equipe da Amizade, especializado em corridas das mais diversas modalidades. Tem 5, 10 quilômetros, tem 40, 42 e até 70. É sobre essa que eu vou falar agora com o Zóia. O Zóia aqui em Matão não parece, mas tem muitos atletas praticando esse tipo de ultramaratona. Sim, bom dia, bom dia a população da cidade. É assim, então aqui em Matão começamos a correr sempre prova pequena, 100, 200, né? Depois foi subindo 5 km, 10 km, até a maratona, com 12 quilômetros. Depois surgiu da minha oportunidade de cobrir provas maiores. Acima de 12 quilômetros, chamada ultramaratona. E o pessoal começou a vir Matão treinar para começar as provas. Começou pelo Roberto, pelo Juninho, pelo Vado, que é muito conhecido na cidade de Matão, o Nishimura. E também agora veio o Ney também, né? Há anos também treinando para começar as provas, vamos falar assim, maluca. Porque para correr 70 quilômetros, acima de 50 quilômetros, para cima a mais, é coisa maluca. São percursos difíceis, treinamentos difíceis, para ser obtido um resultado depois de 4, 5, 10, 12 horas de corrida. Além da equipe da Amizade, há outros atletas também em Matão, praticando, né? De outras academias, né? Sim, gente, aqui em Matão temos vários atletas. Temos o doutor Nápimoga, o Rogério Nápimoga, no sonista. Temos o Luiz, né? Esteve, inclusive o Luiz foi lá também nessa prova domingo conosco. Ficou em 1º lugar, a Vera Lúcia, a Vera, a esposa dele também, também foi lá competir também. Ficou em 1º lugar na categoria dela. Então, tem várias pessoas de Matão que estão fazendo a modalidade dessa prova. O Juninho, que é um atleta nosso que foi campeão das 24 horas aqui em Matão. O Paraná também, né? O Paraná, entendeu? O Paraná, então o Clésio. Então, tem o pessoal grande aqui em Matão hoje, que estão, assim, malucos. Porque eu em 30 anos de atletismo, não tive coragem até hoje para fazer uma prova desse tamanho. Você vai junto? Eu vou junto. Domingo, agora eu fui com o Ney, de bicicleta, né? Depois chegou a esposa dele também, Marlin, de carro. Nós acompanhamos o percurso do começo da prova, às 4h30 da manhã, até o que terminou, que era quase 2h da tarde. No caso do Olhei, foram 10 horas, né? Foi 10 horas e 45 minutos, né? De prova corrida, né? Então, é muita coisa. Acho que é por isso, então, que quem não conhece, né? Dessas provas, acha que é uma maluquice, né? Sim, eu falo que é uma maluquice, mas como eu, eu já passei várias vezes com os alunos, acompanhando para ver o percurso. É uma coisa, assim, é uma coisa de momento único da vida, que ali você relaxa, você reflete, você pensa na vida, né? Chegar na frente é para pouco, né? Mas o legal é competir e chegar. E todo mundo chega, entendeu? Tem um limite de corte, 12 horas, 15 horas, 24 horas de prova para limitar a prova, né? Então, todo mundo consegue chegar no subjetivo. Caminhando, andando, com bolha, com câmbio, que não olhei. Tem que estar com muita bolha no pé, deu muita câmbio nele no percurso, né? Muita massagem, muito alongamento, para poder concluir no tempo que ele queria, né? Então, guardei, fomos lá e buscamos o jeito dele. Ele falou assim, meus olhos, olha, não posso parar. Falei, você não vai parar. Vamos embora, vamos ter ajuda no final. 70 quilômetros, né? Só para você ter uma ideia, vamos fazer um cálculo aqui, tentar exemplificar o que seriam 70 quilômetros, né? Correndo, né? Saindo de Matão, vamos até Bueno de Andrada e voltamos para Matão. 30 quilômetros. Desse ponto aqui, 30 quilômetros. Aí vamos mais uma vez, né? Mais uma vez para Bueno de Andrada e voltamos. Mais 30 quilômetros. 60. Deu 70? Não deu ainda. Não. São 60. Aí eu volto até Silvânia. Volto até Silvânia e para Silvânia. Mais ou menos isso? Isso aí, ó. É para louco mesmo, né? E lá, então, louco. Olha aqui, o percurso lá foi um percurso muito pesado, muita areia. Mas gostoso que tinha meio de fazenda, tinha muito percurso de terra. Então, estava muito fresco, né? Estava ventando bastante. De Jales foi, de Jales lá? De Jales e Santa Clara do Oeste, né? De Vila do Mato Grosso. Estava dando uma olhadinha no mapa, tem um mapa mostrando agora aí. Só das cidades mais importantes, são cinco cidades que tem que passar por elas, né? Sim, sim. Passamos Jales, né? Passamos Santa Fé. Urânia. Urânia. São cidades conhecidas na região ali, entendeu? E para nós, para mim, foi um momento único. Eu acompanhei o Neide desde as 4h30 da manhã, no escuridão, com o farolete na mão, para ele correr para não pisar em buraco, tudo, né? Isso aqui foi gostoso. Depois de chegar no final, eu falei, ô, consegui, né? Você conseguiu. Não, você me ajudou, Zóio. Ele falou, não. Quem foi? Você. Eu fui de bicicleta. Depois, uma hora eu corri com você de a pé, né? Caminhei com você. Mas você conseguiu. Quem obedeceu foi o seu, não o meu. Eu fui acompanhar. Eu falei. E você conseguiu a parte. E também, lembrando também, o Lebron também, a aluna André, também ficou em segundo lugar da categoria geral. Sozinho. Ele fez 5 horas e 25 minutinhos para a prova. Bom, legal. E o próximo desafio será Jacutinga, lá em Minas Gerais, né? Parte de lá, né? Isso. Agora vai ser Jacutinga. Agora vai ser o final do ano aqui. Já temos o Neide, o Vado, o Nishimura, os três atletas, o Matheus e o Matão, nessa prova dentro de Jacutinga, que é mais pesado ainda, porque o perco lá em Jacutinga é meio pesado, né? Porque lá é a parte de Serra de Minas. Mais subida, mais serra, né? Mais subida, mais serra. Então, mas vamos estar lá treinado, o Neide com o pé salado novamente, para poder ficar uma semana, duas, de bolo. Bem, agora vou conversar com o Olney, que está exibindo aqui o troféu, segundo lugar na categoria dele, nessa ultramaratona que aconteceu lá em Jales, nesse último final de semana. E o Zói está me dizendo que ele deu apoio para você, né? Mas ele também divide com você esse troféu. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque parece que é uma coisa de maluco, né? E acho que você já deve ter ouvido falar disso, né? É, mas apesar de parecer uma coisa maluca, a coisa foi bem planejada. O apoio do Zói foi fundamental. Então, tem um planejamento que a gente fez aí, a gente faz uma expectativa de tempo, né? No meu caso, o meu tempo, a expectativa era fazer em 10 horas. E a gente sabe que vai pegar muito calor, né? Aquela região é uma região muito quente. A gente tem muita surpresa no caminho, como o Zói explicou. A cabeça sua vai mudando, é uma jornada, né? Então, durante essa jornada, você vai mudando muito o corpo, vai sentindo, vem as câmeras, vem as dificuldades, vem as alegrias, as surpresas. Nós tivemos, por exemplo, o encontro com araras. Muita gente que a gente conhece, que cruzou ali no caminho, que você nunca pensa em encontrar, que acaba depois fazendo novas amizades. Então, o percurso, é como eu disse, não é só uma corrida, é uma jornada, com bastante reflexão, passa muita coisa pela cabeça. É um momento bem, onde você volta muito para si mesmo, né? E tenha uma oportunidade aí de fazer uma boa reflexão do muito que você está acontecendo na sua vida e do desafio, né? O desafio que, como dizer, a aventura pode ser louca, mas o aventureiro não, né? Então, tem que ter um planejamento, um treinamento. Infelizmente, o calor me fez desidratar muito, aí vieram as câmeras. Depois, por causa das câmeras, eu acho que você fica andando um pouco mais desequilibrado, aí vem as bolhas. E mais com o apoio aí do Zói, da minha mulher aqui, a Marli, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo e nós conseguimos concluir a prova. O que sobra depois de percorrer 70 quilômetros de reflexão? Então, o corpo bastante dolorido, mas uma satisfação enorme e a cabeça muito contente, muito alegre, uma satisfação interior muito grande. E vontade de passar novamente por essa experiência que faz muito bem para a saúde mental e para a vida, né? Se não fosse tão bom assim, você não ia para Jacutinga na próxima agora, né? Ah, não, não, não. Agora só torcer para recuperar bem mesmo as bolhas e a musculatura, né? Para voltar a treinar e voltar a se exercitar. Marli, você arrisca nos 70 ou não, Marli? Não, por enquanto não. Só assim, revezamento, né? Porque também tem essa modalidade. Aí no revezamento, sim. Você fica como o Zói, mas no apoio. Sim, mas no apoio. Então tá, parabéns pela atitude, né? E também pela coragem. Eu queria, com essa matéria aqui, que ficasse de exemplo para aquelas pessoas que ainda não se dispuseram a fazer qualquer tipo de atividade física. Eu acho que os 70 quilômetros, não precisa começar com isso, mas dá para começar com menos, né? Ah, sim. Para uma grande jornada, sempre tem o importante de dar o primeiro passo, né? E aí eu queria agradecer em especial aí ao Zói, pela equipe Amizade, porque é uma equipe aqui, quem vem aqui no ginásio, quem quiser vir. O ambiente é muito sadio, motivador, incentiva a gente. E também ao Maíra, organizador da prova, que é uma prova desconhecida, mas ele fez a gente se sentir praticamente como elite. Ele levou os kits nos hotéis, coisa que ninguém faz. Fez o pessoal do hotel preparar o café da manhã a partir das três e meia da manhã para a gente poder tomar o café antes do início da prova. E a organização dele foi impecável mesmo. Está de parabéns. Então, parabeniza o apoio da equipe Amizade, no geral, todo mundo, e a organização da prova, por ter permitido esse... E o parabéns também para o Lebrão, que foi através dele que a gente teve conhecimento dessa prova. Valeu. Então, até as montanhas de Jacutinga. Até as montanhas. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado.